Bom dia galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em Brotas, que fica no interior de São Paulo É, fica mais ou menos duas horas ali de Jundiaí, é onde a gente mora Ó a Joseli Uhul! E como vocês puderam ver no título do vídeo, nós infelizmente nos envolvemos num acidente E o nosso carro deu PT Sim, foi aqui em Jundiaí mesmo Uma moça não parou no par, a gente estava no centro de Jundiaí, uma velocidade super tranquila Ela desceu com tudo e acabou que a gente estava indo para a academia, o Cesar estava dirigindo E ela surgiu na nossa frente e a gente deu no meio do carro dela Não aconteceu nada grave com ninguém E no final das contas o nosso carro deu PT, galera Perdemos o nosso Fiestinha E vocês lembram que em Cancun a gente também bateu o carro lá Na verdade, em Cancun a gente estava errado No cruzamento, ali tivemos um prejuízo assim Grande, porque a gente não tinha seguro total daquele carro alugado E aqui no Brasil foi diferente a coisa, né? Porque a gente não estava errado E aí, uma coisa legal, né? Eu acredito que Deus permite acontecer algumas coisas nas nossas vidas Para a gente aprender E também eu vejo como uma restituição Porque a gente deu PT naquele carro Que se a gente fosse pensar em vender ele Nossa! Não ia conseguir o valor que a gente conseguiu de tabela FIPE E pudemos comprar um novo carro E olha só o nosso carro novo! Tudo que a gente queria, um carro automático Um Fiest muito legal Não pegamos zero Porque eu acho que zero não compensa muito Mas, meu, está pouquíssimo rodado Era do jeito que a gente queria Banquinho de couro Meu! Agora! Top! Agora é pé na estrada Hoje a gente está aqui em Brotas Como a gente já falou E aqui tem conhecido como a capital da aventura Amanhã a gente já agendou um rafting para fazer Depois a gente vai num lugar que é uma nascente de um rio Que parece até com os cenotes Que a gente foi lá em Cancun E hoje vamos para muitas cachoeiras Vamos conhecer várias cachoeiras E vamos levar vocês para conhecer junto, beleza? Então acompanha aí! A gente recebeu esse mapa aqui De um guia turístico de Brotas Nós estamos aqui mais ou menos E nós vamos para a cachoeira Cacorova Olha quanta cachoeira tem nesse mapa Várias cachoeiras Vamos conhecer pessoalmente, né? Então, bora! Chegamos aqui no local da cachoeira Cacorova Meu, a gente está amando esse lugar Brotas É maravilhoso Uma cidadezinha bem de interior mesmo E tudo muito gostoso, natureza e tal Nossa, foi um camano, velho Muito melhor que se a gente tivesse ido no trânsito de São Paulo A dos Coatis tem 46 metros de altura E a piscina de água natural para banho também A trilha dela é um quilômetro de medida E um e meio de volta Cachoeira do Coatis Nós vamos andar um quilômetro Para chegar na cachoeira dos Coatis Estamos com bastante coisa Vamos ver o que nos espera Mas mano, a natureza é maravilhosa Pessoal, fica com o som da natureza Eu estou captando aqui só esse som maravilhoso Um sossego, uma paz absurda Ouçam aí É aquele busão voador Depois de andar um quilômetro De chinelinho Chegamos na cachoeira Vamos lá ver Nossa, olha isso Chegou minha vez Não vou ficar só filmando também, né gente Vamos ali de baixo Nossa, olha aí Nós vamos lá Ai, meu Deus! Ah, que foi tão bem! Ai, foi tão bem! Bom, agora depois dessa cachoeira, desse banho de cachoeira, a gente vai voltar que tem toda a trilha de volta e ainda tem mais uma cachoeira pra gente conhecer. Começou a chover, a gente subiu muito, sem parar. Agora a gente parou pra dar uma respirada. Será que vai dar pra ir pra outra cachoeira? Não saber. Galera, tá chovendo muito agora. E a gente tá descendo agora na cachoeira mais próxima daqui, que é a Cacorova. 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 E a chuva não irá nos parar. Vamos lá. E essa fica bem mais perto do local. A gente primeiro foi na mais longe, que era um quilômetro. Essa daqui, eles falam que é 100 metros, 200 metros. E outra coisa, galera. A Josi até tomou banho aqui já. Então aqui tem uma estrutura bem legal. Tem restaurante, tem banheiros, tem até uma piscina se você quiser ficar. Bem gostoso. Então assim, bem legal. O ideal mesmo é passar o dia aqui, né? Dá pra fazer de tudo aqui. E conhecer essas cachoeiras muito legais. Aquela primeira já foi muito louca. Agora vamos ver o que nos espera aqui na segunda. Ah, que pena! Por causa da chuva, a água ficou com um barro, ficou turva. Galera, eu tentei voar o drone aqui, só que aqui o sinal de GPS tá muito fraco. E aí eu tô usando o drone na mão mesmo, como um gimbal. E a imagem tá bem estável, ficou muito legal. Dá uma olhada aí. Ó, se liga! Música Galera, a gente tá amando esse lugar, viu? Era isso que a gente queria pra um fim de semana prolongado, pra gente poder relaxar, descansar um pouco dessa semana, da nossa correria do dia a dia. E o mais louco é que não tem muita gente. Então, meu, se você quer sossego, esquece o litoral, sabe? Vem pro meio do mato aqui, ó. Só dá nóis aqui. Olha que legal, ali você passa debaixo da cachoeira numa ponte. E tem uma ponte mais acima ainda, olha ali. Agora a gente tá numa outra ponte aqui do Cassorova. Gente, muito top! E a gente vai passar por cima da cachoeira. É aquela que você falou quando a gente tava lá embaixo. É, isso. E é ponte Pencil. É sério? Pencil. Pencil. Ponte Pencil. Mas anda igual, senão fica difícil. Nossa! Ai, que medo! Olha pra baixo. Isso é longo, tá indo nisso. Você tem medo? Não. Você tem medo de ponte Pencil? Ó. Cara! Ó o negócio. Bom, tá acabando a bateria dessa câmera aqui, a gente deixou as coisas no carro pra ficar mais leve aqui. Mas agora a gente vai embora desse parque, né? Foi muito legal. Achamos muito top mesmo. Recomendamos. Mais informações na descrição desse vídeo. E agora a gente vai comer em algum restaurante aqui de Brotas. Porque, meu, tá ouço. A gente andou pra caramba. Tô com fome. Trilha, subir, descer degrau. Agora chegou a hora boa, hora de comer. Então vem com a gente. Pessoal, depois desse dia bem cansativo, a gente achou um restaurante bem bacana que chama Brotas Restaurante Bar. Eu pedi um funge, um risoto de funge. E o Cesar pediu um mignon. Risotinho, filé de mignon aqui. Aliás, mignon, medalhão de mignon. Cara, muito top, muito legal. Vamos comer pra ver se a gente recomenda. Mas só o cheiro, o ambiente aqui é muito bacana. Então tá aprovado já, né? Bom, e eu não sei se eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Mas se não, a gente se vê no próximo rolê. Tchau, tchau.